Sidemar Pereira, de 40 anos, foi preso após disparar com uma pistola de 9mm contra o rosto da mulher Silvana dos Santos Silva, de 38 anos, que chegou a ser socorrida pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência mas morreu a caminho do Hospital Regional de Rondonópolis. O marido disse à polícia militar que o disparo foi acidental. O crime aconteceu no final de semana. Para os policiais, Sidemar relatou que estava manuseando a pistola no momento em que ela disparou e o atingiu na mão esquerda. O mesmo projétil teria acertado o rosto da mulher que estava próxima. O suspeito chegou a receber atendimento médico, mas depois foi conduzido para a primeira delegacia de polícia. Testemunhas, por outro lado, alegam ter ouvido uma discussão entre o casal e que o filho, de apenas 8 anos de idade, teria pedido repetidas vezes para que o pai parasse com as possíveis agressões contra a mulher. O caso segue sendo investigado.